Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Kelvin Game na área Pô, vou trazer pra vocês hoje um vídeo um pouco diferente Hoje vai ser um unboxing de um action figure Do Aguilar Do Assassin's Creed O filme Eu não assisti o filme Sei um pouquinho da história, dei uma pesquisada de leve aí na internet Mas eu comprei esse action figure aqui, galera Como vocês podem ver, na Saraiva tava um preço Hum... mais ou menos, né? Mas pelo fato de ser algo raro aqui na minha cidade Eu não perdi a oportunidade de garantir logo o meu Porque eu curto muito essas paradas Como vocês podem ver Então, eu vou dar uma cortada no vídeo E vou mostrar pra vocês aqui As peças, o que vem nele Ele já montado direitinho, tá? E é isso Do Mais Detalhes, já já Então, galera Cara Cara, tudo acontece quando você tenta gravar um vídeo Ah, mas enfim Aqui já tá fora da caixa Aqui é o action figure Deixa eu colocar um pouco aqui na luz pra vocês verem Deixa eu dar um zoom Tomara que a câmera foque Aí Focou legal Ele é bem detalhado Conseguiu passar Bastante realidade, tá? Nos traços do rosto dele Aqui na testa vem o símbolo do Né? Da ordem Dos assassinos A roupa também Bem Legal Lembra um pouco a galera indígena Aquelas tribos antigas Descendo aqui Né? A perna dele Os pés e tal Ele tem algumas articulações aqui Como, por exemplo Do braço, né? O antebraço O punho também A gente mexe O braço direito também Tem as articulações legais Bem levezinho também Tá? Bonitão Show de bola lá Material resistente Aqui é onde entra o encaixe Pra colocar o suporte Mas deixa eu mostrar pra vocês O que é que vem na caixa Vem aqui a espada Né? A espada A lâmina oculta Ativada Uma adagazinha E uma lâmina oculta Contraída, né? Quando não tá ativada e tal E vem esse suporte Aqui Pra colocar ele em cima Né? Com alto relevo aqui Como se fosse Terra e tal Bem legal mesmo Eu olhei na internet E vi que tem outros Actions Da série Assassin's Creed Eu não assisti o filme Tá, galera? E esse personagem Pra mim aqui Até então É novo Por conta do filme Né? Não assisti o filme também Tá? O nome dele é Aguilar Da Nera 1455 1526 Mestre assassino Da Irmandade Espanhola Interpretado pelo ator Michael Fersbender Ele foi revivido Aí pelas memórias De Cole Lynch Como na série, né? E tudo mais Agora eu vou dar Uma outra cortada No vídeo E já mostrar pra vocês Ele montado aí Tá? E chegar mais Próximo dos detalhes Aí pra vocês Perceberem Já já eu volto Tô de volta Mano Ficou show Curte mesmo Deu uma olhada aí Deixa eu tirar aqui A caixa um pouquinho Velho Ficou muito bonito Do caramba Se um dia vocês Vocês forem comprar Ou em algum lugar Você encontrar Esse personagem Em específico Tenham cuidado Quando vocês forem Colocar a espada Porque dá um trabalho A mão dele Tá meio que assim Entendeu? Aí acaba tendo Dificuldade pra Encaixar certinho Mas ficou bonitão A pose Ai caralho Ai eu Desastrado Pra cacete Merda É... Dá foco Dá foco Isso Acabei descobrindo Umas articulações Aqui Interessantes Mais pra pose Não pra você Brincar Isso aqui é uma Figura de ação Não é um boneco Tá? Deixa eu dar uma Uma girada Muito bonito Bem detalhado Apesar de não ser um action Daqueles Materiais Bem realistas Mesmo Aqui de perto O povo Vocês podem notar Uma riqueza Em detalhe O torso dele Também Essa parte superior Aqui A gente consegue mover Tá? Um acabamento Bem interessante Mesmo Aqui da roupa As botas Tem uma corrente Zinha aqui Bacana Interessante A mão Não tá lá Aquelas coisas Mas São detalhes Bestas Que Não atrapalham Aqui vem uma Dagazinha Uma Little Dagger Bonitinha Ticaragatica Aqui a Hidden Blade E aqui a Hidden Blade Ativada E aqui a Espada dele E aí Pessoal Eu vou Proteger O PS4 O PS3 E o Xbox 360 Alô E é isso aí Espero que vocês tenham Curtido Em breve Eu tô pensando Trazer um vídeo Aí de Do meu Gamer Room Mostrar pra vocês Um pouquinho Aqui Porque Onde eu moro Aqui na Bahia Na cidade de Salvador Capital É um pouco Punk Achar esse Esse tipo de coisa Por aqui Então quando a gente Encontra Vale a pena Garantir E as galera Vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham curtido Deem um saque Lá no meu canal Nos vídeos De games E tal O próximo Walkthrough Que eu vou trazer Pra vocês É o de Horizon Zero Dawn Tentei também Encontrar esse game Hoje Por um preço Bacana Legalzinho Mas infelizmente Não foi possível A galera Já caiu Matando E é isso Valeu 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 Tchau 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 Obrigado.